Exatamente, nós acabamos de ver na matéria do repórter Marilson Maia essas situações, cerca de 20 atendimentos mensais a Defensoria Pública faz exatamente nessa situação de golpes digitais, mas ainda assim a Polícia Civil já trabalha há um determinado tempo tentando ajudar a população, conscientizar, mas também orientar tanto antes do golpe e também orientar aqueles que caem nesses tipos de golpes. Eu vou conversar com o delegado de Polícia Civil, Robert Alencar. Delegado, primeira questão, o que é preciso ter atenção para pelo menos tentar evitar cair nesse tipo de situação? Bom, como você falou, a Polícia Civil faz o seu trabalho de repressão, investigando todos os tipos de delito praticado em ambiente virtual e esses crimes de estelionato que são muito comuns em várias modalidades de golpe, eles são realizados de acordo com as condições pessoais da vítima e via de regra essas vítimas elas têm pouco conhecimento de manuseio nos equipamentos eletrônicos, elas não têm o conhecimento necessário para saber diferenciar o que realmente é a informação correta e o que não é. Então, isso facilita a ação dos golpistas que atuam aí gerindo todo o sentimento dessas vítimas, desde a ganância, desde a curiosidade, do medo, e acabam ludibriando-as a fazer pagamentos de valores diversos. Então, o que a Polícia Civil orienta, todo o trabalho que nós fazemos de informação na imprensa, nos sites, trazendo ações de prevenção, é que as pessoas possam suspeitar sempre daquilo que está chegando, ou seja, por e-mail, por SMS, por rede social, suspeitar daquela informação, suspeitar daquela oferta, suspeitar da ação em que você está inserido naquele diálogo virtual. E, a partir dali, agir tentando obter informação do interlocutor que está procedendo àquele diálogo. Por exemplo, um golpe muito comum, que é o golpe do PIX, o golpe do PIX, onde, diante de alguma circunstância, o criminoso solicita-se para que a vítima faça um PIX, por exemplo, para pagar uma taxa bancária para receber um dinheiro. Recentemente, nós tivemos o pagamento dos valores relativos ao INSS, e, muitas vezes, o criminoso, usando aquela informação, ele envia, solicitando um valor para que seja depositado o valor total, e as pessoas acabam informando. Não há valores a serem pagos antecipadamente para que sejam pagos depois. Então, as vítimas têm que suspeitar, têm que obter informações, e sempre procurar as empresas e órgãos detentores da informação. Então, se eu sou procurado por uma companhia energética, pelo operador de telefonia, é bom entrar em contato com os canais oficiais, antes de proceder qualquer transação. Delegado, e quando cai no golpe? Poxa vida, vacilei, caí no golpe. Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? O que tem que procurar? É a polícia? É a instituição financeira? Um exemplo? Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é o registro de ocorrência. Se você foi vítima do golpe, você foi vítima de um crime. Então, aquele boletim de ocorrência vai lhe dar subsídio para você proceder com ações de solicitação de reembolso na instituição bancária e também de ações de reparação de dano na justiça. Por isso, a Defensoria tem feito tanto atendimento de casos, porque a maioria das pessoas são de baixa renda, não têm condições financeiras, e acabam ali procurando a Defensoria para receber esse auxílio estatal no patrocínio dessa causa de indenização, de restituição de valores. Então, registra-se o boletim, a Polícia Civil cabe fazer todo o procedimento de identificação de autoria para punição do autor do crime e, de forma paralela, a vítima vai procurar a instituição bancária para reaver, de certa forma, se for possível, o dinheiro que foi subtraído e a Defensoria ou um advogado para reparação de dano sobre a via judicial. Delegado Robert Chalencar, muito obrigado pelas informações. Portanto, no mais, é importante ficar atento, exatamente, para evitar cair e passar por todo esse processo que a gente sabe que é um pouco demorado, porque tudo existe aí, os protocolos. Então, fique atento, redes sociais, mensagens e assim por diante, para não cair em uma situação tão desagradável, que são os golpes digitais. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.